tá disposto a ter disciplina pra fazer isso ou vai ficar dando desculpa, vai falar não teve tempo, ou vai deixar a preguiça vencer aí vai chegar do trabalho cansado vai assistir a sentar no sofá pra assistir um documentário pra assistir um curso, porque curso online, agora tá tem o que mais tem, pessoas fazendo lançamento cursos digitais online, entregando conteúdo de youtube tá cheio de conteúdo, de graça a pessoa vai chegar, vai sentar, ou vai sentar vai ficar no sofá, vai ficar comendo assistindo filme, Netflix e só coisa engraçada aí a pessoa, peraí, ela tá falando que ah, se eu tivesse dinheiro, eu emagreceria mas peraí, a disciplina pra conseguir emagrecer, é a mesma disciplina que você vai ter pra conseguir ganhar dinheiro aí eu falo pras pessoas, falo assim, olha faz o seguinte, foca primeiro então foca primeiro em ganhar mais dinheiro, em prosperar e aí você usa esses recursos pra te ajudar a emagrecer depois só que e mesmo assim eu fazia minha caminhada todo dia, uma hora de caminhada ouvindo um livro, um curso mas até então eu tava fazendo aquilo só pra não ficar parado sedentar e eu focava mais tempo em trabalho então tem momentos da vida que apesar de você procurar um equilíbrio tem momentos que você vai precisar dar foco e energia pra uma área a mais